Cada vez que olho o pai Depois de chover Me lembrando de quão fraco eu Costumava ser Vivendo a sombra de alguém Na escuridão Pensando ali Quero ficar mais forte Reconhecimento e gratidão O vento levou Me olhar e sempre perguntar Quão forte estou Sem uma resposta ainda em mim Tem algo que eu sei Nunca desistir Em frente eu e ele Vamos lá Sem parar prosseguiremos Sem darmos por vencidos Através do tempo Continuar Seguirei me levantando Pois há em mim Se o medo me alcançar Não eu vou meter Não há por que prostrar-me Não vou desistir nem recuar Eu sei, posso afirmar Vou superar toda dor que vem Tentando esquecer Se a tristeza vir pra me consumir Se a tristeza vir pra me consumir Eu devo me alegrar E continuar Em frente eu irei Vou me envolver Como o infinito azul do céu Pois temo Pois temo que algum dia Volcarei a ser o mesmo Continuar No futuro eu posso acreditar Pois há em mim Algo que levarei Ele não se perderá A voz que há em mim Pessoa de tal forma Sempre, sempre Voltando a me sustentar Mesmo que a quem gostar Que venha pra me atormentar Nunca irei Voltar atrás Vamos lá Sem parar Perseguiremos Sentarmos por vencidos Através do tempo E continuar Seguirei me levantando Pois há em mim Algo que levarei Ele não se perderá Pra um futuro No que acredito Eu vou Eu vou No que acredito 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 Seguirei me levantando